Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão E um beijo aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu Brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós E hoje a noite não tem luar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje a noite não tem luar E eu estou sem ela E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Eu estou sem ela Eu estou sem ela Mesmo sem te ver Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Quando convém aparecer Quando quer Desenho toda a calçada A cabo giz Tem tijolo de construção Eu rabisco o sol E a chuva apagou Quero que saibas Que me lembro Queria até que pudesses me ver És parte ainda Do que me faz forte Pra ser honesto Eu sou um pouquinho infeliz Mas tudo bem 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 Lá vem, lá vem, lá vem De novo Acho que estou Gostando de alguém Tudo bem E é de ti Tudo bem 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 Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quando o sol bateu Tudo bem 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 A humanidade é desumana, mas ainda temos chance O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer Quando o sol bateu na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só 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 Que o caminho é uma coisa Pararam as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E nem desistir e tentar Agora tanto faz Estar tudo Não te importa Pra casa Não te importa 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 Mas tota Gosto de ver você dormir E nem criança com a boca aberta O telefone chega sexta-feira Aperta o passo por causa da garoa Me empresta um par de meias A gente chega na sessão das dez Hoje eu acordo ao meu dia Amanhã é a sua vez Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Tudo por você e eu Temos que consertar o despertador E separar todas as ferramentas Porque a mudança grande chegou Com o fogão e a geladeira E a televisão Não precisamos dormir no chão Até que é bom Mas a cama chegou na terça E na quinta chegou o sol Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo E até que é fácil acostumar-se Com o meu jeito agora que temos Nossa casa é a chave que sempre esqueço Vamos chamar nossos amigos A gente faz uma feijoada Esquece o corpo do trabalho Fica de bate-papo Temos a semana inteira pela frente Você me conta como foi seu dia E a gente diz um pro outro Estou com um sonho Vamos dormir Vem cá Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Tudo por você Quero ouvir uma canção de amor Que fale da minha situação De quem deixou a segurança do seu mundo Por amor Por amor Por amor De quem deixou a segurança do seu mundo Tenho andado Tenho andado distraído Impaciente Indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Sou tão tranquilo E tão contente Quantas chances desperdi E sei quando o que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz de mil pedaços Pra você juntar Que queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu vejo mesmo que você Tão correto Tão correto Tão bonito Tão bonito Infinito É realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero mesmo que você Música Se inscreva no canal. 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 Acho que, Gosto de Gosto, E... 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 Sei que ela terminou e que eu não comecei E o que ela descobri, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falou um pouco que não te via, nunca ser dito por ninguém Ela disse que eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos lá, tempo de a gente se ver E eu dizia que ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia que ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia que ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia que ainda é cedo Eu dizia que ainda é cedo E eu dizia que ainda é cedo, 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 cedo Meu sorriso era sincero, sou tão cínico às vezes O tempo todo estou tentando me defender Digam o que disserem, o mal do século é solidão Cada um de nós imerce sua própria arrogância Esperando por um pouco de afeição Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me extrai Gosto dos pingos de chuva, dos relâmpagos e dos trovões Hoje a tarde foi um dia bom Saí pra caminhar com meu pai Conversando sobre coisas da vida e tivemos um momento de paz E é de noite que tudo faz sentido E no silêncio eu não ouço meus gritos E o que disserem, meu pai Sempre esteve esperando por mim E o que disserem, minha mãe Sempre esteve esperando por mim E o que disserem, meus verdadeiros amigos Sempre esperaram por mim E o que disserem, meu filho Espera por mim Estamos vivendo e o que disserem Os nossos dias serão para sempre E o que disserem, meus verdadeiros amigos Eu sou uma fãs né Eu sou uma fãs né Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De linho nobre e pura seda Quem me der ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez Entendeu como só Deus ao mesmo tempo é cruz Esse mesmo Deus foi morto por vocês Sua maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis um perigo e até se não bem sozinho Entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando desculpa me que é sempre só você Que me entende Do início ao fim E é só você que tem a cura Do meu vício De insistir nessa saudade Que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me der ao menos uma vez Acreditar por um instante Tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis um perigo e até se não bem sozinho Entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando desculpa me que é sempre só você Que me entende Do início ao fim E é só você que tem a cura Do meu vício De insistir nessa saudade Que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos E vimos o mundo doente Tentei chorar E não consegui De tudo que eu ainda não vi De tudo que eu ainda não vi Se fiquei esperando o meu amor passar Já me basta que então Eu não sabia amar E me via perdido e vivendo em erro Sem querer me machucar de novo Por culpa do amor Mas você e eu Tendemos namorar E era simples Ficamos fortes Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu O mundo passa a ser seu Sem rimar Sem rimar Com travesseiro Quero minha nação Soberana Com espaço Nobreza E descansou Descansou O mundo passa a ser seu O mundo passa a ser seu O mundo passa a ser seu Quando meu amor Já me basta que está Então Então Longe de sereno E fiquei E fiquei tanto tempo E fiquei tanto tempo Duvidando de mim Por fazer amor Fazer sentido Fazer sentido Começo a ficar Ficar Livre Espero Acho que sim De olhos fechados Não me vejo E soul E você sorriu Pra mim Música Por meio Meu Deus Que tirai Os pecados Os pecados do mundo têm de piedade de nós Poderidos de Deus que tirai os pecados do mundo Tem de piedade de nós Poderidos de Deus que tirai os pecados do mundo Tem de piedade de nós Poderidos de Deus que tirai os pecados do mundo De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrae Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora além de aqui dentro de mim Eu deixo você agora além de aqui dentro de mim Eu deixo você agora além de aqui dentro de mim Eu deixo você agora além de aqui dentro de mim Eu deixo você agora além de aqui dentro de mim querer, foi só o tempo que errou, vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo, e quando vejo o mar, existe algo que diz, que a vida continua, e se entregar é uma bobagem, já que você, não está aqui, o que posso fazer, é cuidar de mim quero ser feliz ao menos, lembra que o plano era ficarmos bem Olha só o que eu achei Cavalhos, marinhos A CIDADE NO BRASIL Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levar tudo embora Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levar tudo embora Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levar tudo embora Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levar tudo embora E os sonhos vêm E os sonhos vão E o resto é imperfeito Dizeste que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Meu vento acordaria Não só tua casa Mas a visão inteira E há tempos nem os santos Tem ao certo a medida da maldade E há tempos são jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E há tempos no mundo está ausente E até o urgente dos sorrisos E só o acaso estende os braços A quem procura abrigo e proteção Teu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Sai casa tem o poço, mas a água do mundo eu canto. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. E tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Deixa o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Castanho, então me abraça forte. Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo dos furos, mas deixe as luzes acesas. Agora, o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estou pesado que eu vou falar em Freud e Jung em homas Trigas intelectuais e dano em mesa de bar Yeah, yeah, yeah Se inscreva no canal. 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 Meu filho vai ter nome de santo. Se inscreva no canal. 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 E aí